Oi gente, meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje, então, como continuação do vídeo anterior, inclusive se você não viu o último vídeo onde eu falo sobre os sintomas do primeiro trimestre de gestação, corre lá pra ver que tá bem legal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre, então, os sintomas do segundo trimestre de gestação. Mas antes de eu começar a falar desses sintomas, né, que são os mais comuns, assim, desse período da gravidez, eu queria pedir já pra você se inscrever no canal, porque semanalmente tem conteúdo novo. Então vamos para os sintomas do segundo trimestre, né. Esse período da gestação é um período mais tranquilo, né, digamos assim, lá no comecinho da gravidez, as emoções estão à flor da pele, você acabou de descobrir que tá grávida, se você é mãe de primeira viagem, né, é tudo muito novo pra você. Muitas vezes a ficha demora pra cair, né, muitas vezes você tá agora no segundo trimestre, mas a ficha ainda está caindo, você ainda tá se acostumando com a ideia de estar grávida. Afinal, é agora que as alterações mais visíveis, assim, no seu corpo vão começar a aparecer. Mas, assim, o que eu vejo na maioria das mulheres, essa é uma época que elas curtem muito, então é um dos melhores períodos da gestação. Então, se você tá nesse período, se você tá no segundo trimestre, aproveita pra curtir esse momento, porque vai ser muito gostoso. E é justamente nesse momento que você vai começar a conseguir interagir com o bebê, né, você vai começar a interagir com o seu filho ou com a sua filha, né. Esse momento que o seu bebê, ele vai começar a fazer movimentos dentro da sua barriga, e é possível que você já consiga sentir alguns chutinhos, assim, alguns movimentos que vão ser muito legais. E nesse momento também, no segundo trimestre, normalmente, que você vai descobrir, né, se você deseja descobrir o sexo do seu bebê, lá pela décima terceira semana, décima quarta semana, você já consegue descobrir o sexo do seu bebê com ultrassom. E existe um outro exame também, que você pode fazer um pouco antes, ainda no primeiro trimestre, que é a sexagem, que é um exame onde ele também consegue mostrar o sexo do bebê, mas, assim, mais certeiro mesmo é no segundo trimestre. E, na verdade, na verdade mesmo, né, isso é algo que, assim, você não deve ficar tão preocupada, né. Eu acredito que você vai gostar e você vai amar o seu bebê independente do sexo. É mais por curiosidade mesmo, né, curiosidade sua, curiosidade do seu companheiro, da sua companheira, curiosidade da família, mas não é algo que vai ter grande relevância, assim, né. Então, nesse período, né, nesse segundo trimestre, é um trimestre que é marcado, assim, por você estar emocionalmente mais estável. Como eu disse no último vídeo, as emoções, elas vão estar na flor da pele, então, no início da gravidez, é muito comum que você tenha vontade de chorar a qualquer momento, que você sinta muito as oscilações emocionais. E já no segundo trimestre, você sente que as coisas já estão acalmando, você está mais tranquilo, assim, emocionalmente. No segundo trimestre, o que você vai perceber também é, de fato, o crescimento da sua barriga, né. Então, você vai começar a perceber a sua barriguinha crescendo, e com esse crescimento do útero, né, que você vai perceber ali na sua barriga crescendo, vão começar também a aparecer as alterações posturais. Então, o corpo, ele precisa se adaptar pra esse crescimento, né, afinal, a barriga, ela fica grande, é uma coisa completamente nova, assim, pro seu corpo. E o seu corpo, ele é muito inteligente, ele vai criando adaptações pra isso. Então, uma das coisas, assim, que altera bastante é o centro de gravidade. Então, conforme o seu útero vai crescendo e se projetando pra frente, o teu centro de gravidade postural, ele vai mudar também. Então, é possível que você sinta, conforme mais cresce a sua barriga, você sinta um certo desequilíbrio, assim, você fica mais suscetível a ter quedas. Então, por isso, é muito importante você ter muito cuidado, use sempre sapatos confortáveis, evite usar salto alto, assim, tire o salto alto da sua vida, fique com os sapatos o mais confortável possível pra que você tenha mais estabilidade, né. Porque é muito comum, realmente, quedas, assim, na gestação por essa alteração de centro de gravidade. E com isso, também, com essas adaptações posturais, o que é muito comum de você sentir é dor lombar, né. A tua coluna, ela vai se alterar, realmente, a sua curvatura lombar, ela vai ficar mais acentuada. E isso pode trazer um desconforto, uma dor nas costas, ali, bem chatinha. Isso é comum, conforme a barriga vai aparecendo, e é mais comum que comece a aparecer ali no segundo trimestre. O que você pode sentir, também, advindo dessas alterações posturais e de hormônio, é dor na tua articulação sacroelíaca, né. Então, dor na sua pelve mesmo. A tua pelve, ela tá se adaptando pra acolher o seu bebê, pra guardar o seu bebê. E é possível que você sinta desconfortos, então, na virilha, no quadril, nessa região ali da pelve. E isso é comum de começar a acontecer, também, no segundo trimestre. O que você pode sentir, também, você pode ter a impressão de que o seu pé cresceu. De que o teu pé tá mais comprido. Então, às vezes, uma dificuldade de usar os sapatos que você sempre usou, você vai ter a impressão que, poxa, depois de velho, o pé cresceu. E, na verdade, é por ação hormonal. Durante a gestação, existe um hormônio que ele tá presente, que é a relaxina. E que ele deixa as articulações mais maleáveis, né, digamos assim. E, por conta disso, o arco do seu pé, né, o seu pé é curvadinho, assim. E o arco do seu pé, ele acaba desabando, ele acaba caindo do seu pé, ele fica mais chato. Então, por isso, a impressão de que o seu pé tá maior, de que o seu pé tá comprido, nada mais é o seu arco ali, né, o seu arco plantar, que ficou mais plano, digamos assim. Então, pode ficar tranquila que isso é completamente normal, também. Outro sintoma que, provavelmente, você vai começar a sentir, também, no segundo trimestre, é o edema, né, o inchaço, principalmente nas extremidades. Então, nas pernas e nos braços. E é muito comum, também, na gestação, o desenvolvimento da síndrome do túnel do carpo, que é uma síndrome ali no nervo mediano, no nosso punho. É possível que você sinta uma dor, assim, uma dor no punho, que é justamente pela compressão do nervo mediano causada pelo inchaço ali nos braços. Então, é muito comum que grávidas desenvolvam a síndrome do túnel do carpo durante esse período. Outra alteração, também, que vai ter no seu corpo são as alterações respiratórias. Então, nesse período, pode ser que você comece a sentir uma certa dificuldade de respirar, né, uma dificuldadezinha de respirar. É normal que você sinta, também, uma obstrução no nariz. Então, aquela sensação de nariz trancado, assim, que pode ser um pouquinho incômoda. Mas é normal, depois vai passar. E essas alterações, elas podem causar até uma alteração no timbre da sua voz. Essas alterações respiratórias. Então, pode ser que a tua voz fique um pouquinho diferente a partir desse período aí do segundo trimestre. É normal, vai passar depois, tá? Outras alterações que acontecem, também, são as alterações no trato urinário. Quando você está gestante, essas alterações no trato urinário, elas favorecem o aparecimento de infecções urinárias. E, com isso, você tem que estar muito atenta. Se você sentir, ali, um incômodo na sua bexiga, fale com o seu médico, já faça o exame. Porque é muito importante tratar se você, né? Se você acabar desenvolvendo uma infecção urinária, é muito importante que você trate. E essas alterações no trato urinário, também, somada à sobrecarga sobre o assoalho pélvico, você tem uma tendência maior a desenvolver uma incontinência urinária, também, ali, durante a gestação. Então, muitas vezes, quando você vai tossir, você perde um pouquinho de xixi. Você vai levantar um peso, você vai levantar da cama, você acaba perdendo umas gotinhas de xixi. Isso é muito comum durante a gestação, mas também pode ser tratado com fisioterapia, tá? Então, você não precisa passar por esse incômodo, existe tratamento. Outra coisa que acontece, também, com o corpo, quando você está gestante, além do fluxo sanguíneo que aumenta em todo o corpo, é uma vasocongestão pélvica. Então, quer dizer que você vai ter mais sangue, ali, na sua região pélvica. E isso pode causar um aumento na sua lubrificação. Isso pode deixar, também, a sua vagina com um aspecto de mais inchada, assim. Então, esteticamente, a tua, né, visualmente, a tua vagina, a tua vulva, ali, a parte externa, ela pode ficar um pouquinho alterada, mais inchadinha, uma impressão que está um pouquinho maior. E isso é por conta desse... dessa vasocongestão pélvica, né? Mais sangue, ali, na região. Só que isso, na verdade, essa vasocongestão pélvica, ela pode ser muito interessante. Por quê? Porque a sua lubrificação, ela vai estar aumentada, isso é legal. E também, essa vasocongestão, ela pode te proporcionar orgasmos mais intensos. Então, orgasmos um pouquinho mais longos, assim. Então, isso é muito interessante. Aproveite pra transar nesse período, porque o segundo trimestre da gestação é o mais favorável, assim, pra você se manter bastante ativa sexualmente. Então, aproveite esse período. E falando de fisioterapia, né? A fisioterapia, ela é muito importante durante todo o período, todos os meses, ali, da gestação. E durante esse período, o segundo trimestre, é muito legal você procurar um fisioterapeuta pra te preparar, porque, como eu disse antes, é muito comum que você já comece a ter dores na lombar, que você comece a ter dores na pélvica, que você desenvolva a síndrome do túnel do carpo, a incontinência urinária. Então, tudo isso, a fisioterapia, ela pode te ajudar. Pode te ajudar com exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico e fortalecimento de todas as regiões ali do corpo também, alongamentos, mobilizações e tudo que há de bom nesse mundo da fisioterapia. E os sintomas que eu queria deixar pra você, hoje, então, foram esses, do segundo trimestre da gestação. No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre os sintomas do terceiro trimestre. Então, fique atenta que logo sai no canal. Se restou alguma dúvida sobre o que eu falei hoje aqui, você pode deixar nos comentários a sua dúvida ou pode me mandar no Instagram também, que eu respondo. E se você achou importante essas informações, compartilhe, deixe o seu like pra que outras mulheres também possam ter acesso a essas informações e que elas percebam que muitas coisas, às vezes, que elas estão sentindo, que podem achar estranho, né, enquanto estão gestantes, na verdade, é completamente normal do corpo humano. E o vídeo de hoje foi esse. Te espero no próximo. E um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.